O Ciências Médicas hoje tem o prazer de receber o psicólogo e antropólogo Roberto Crema. Ele é também vice-reitor da Unipaz. Olá, tudo bem? Tudo bem, Camila. É um prazer tê-lo aqui conosco. E atualmente esse termo, o termolismo, a visão holística, são termos muito falados. Mas muita gente fala, mas não sabe exatamente o que significa. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que vem a ser o holístico, de que forma ele está relacionado à saúde humana. Holística, Camila, vem de um termo grego, holos, que significa inteiro. Portanto, é uma visão, é uma abordagem, é um novo paradigma que focaliza o ser humano e a sua vivência no mundo como um todo. Que prejuízos essa especialização exagerada traz para a saúde do homem? Eu creio que um prejuízo considerável, porque representa uma alienação. Ou seja, a superespecialização, hoje nós sabemos, é uma forma de incompetência. Mas a pessoa apenas focaliza um ponto mínimo da realidade, sem uma visão do todo. É importante que esse resgate seja feito também pelas faculdades, de forma acadêmica, que esse resgate seja também acadêmico? Ah, sem dúvida. Aliás, uma outra palavra que complementa a holística é a transdisciplinaridade. Ela está sendo articulada pelos cientistas que fazem ciências de ponta. O Edgar Morin, o Bazara Mikulescu. Pessoas que no mundo inteiro, como o Jean Villeloup, como o próprio Pierre Valle, que é o reitor da nossa Unipaz, o que nós estamos buscando é transcender as disciplinas, respeitando-as. Porque o transdisciplinar é o que está entre, através e além das disciplinas. Nesse momento, nós sabemos os sintomas graves que a própria natureza agredida está respondendo. Então, nós precisamos dessa ação mais integrada, mais total e mais responsável no mundo. Ok, doutor Roberto, eu gostaria de agradecer pela entrevista, pela presença aqui no nosso programa. Foi um prazer para nós. Obrigada. Eu que te agradeço, Camila.